Este programa é livre para todos os públicos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o que não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa. O bom Deus dará. Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele, Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar. E o que não tem remédio, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa. O que não tem remédio, quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E o que não tem remédio, jamais faltou na hora certa. O que não tem remédio, jamais faltou na hora certa. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar. Mas um novo dia sempre vai arraiar. E quando menos esperar. Clarirão. 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 Tá bonito, meu povo? Boa noite, Canção Nova! Boa noite, meu povo querido! Que prazer poder voltar a essa casa Reencontrar vocês aqui hoje Muito obrigado! Lozana Brasil! Segura na palma comigo! Este que é um território eucarístico Quando as cinzas da quarta se tornarem brancas Quando as notas das falas se tornarem brandas Eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio Mas enquanto as armas estiverem prontas Olhares altivos revelarem afrontas Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem Mas enquanto as armas estiverem prontas Olhares altivos revelarem afrontas Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem E cantarei o sonho de extinguir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Derromper na terra em números altares E alerramar no mundo cores de eucaristia Quando a fome dos pobres for só de beleza Quando a chama da paz já estiver acesa Eu deixarei que minha voz descanse sobre o acorde do silêncio Mas enquanto as armas estiverem prontas A morte insistir em manchar as portas Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem Mas enquanto as armas estiverem prontas A morte insistir em manchar as portas Eu colocarei a minha voz sobre o acorde da coragem E cantarei o sonho de extinguir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Derromper na terra em números altares E alerramar no mundo cores de eucaristia Que servei a noite para a florecer no dia E cantarei o sonho de extinguir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de aquarela Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Derromper na terra em números altares E alerramar no mundo cores de eucaristia Que servei a noite para a florecer no dia E alerramar no dia pra outra primavera E cantarei o sonho de extinguir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de eucaristia Preparando a vida pra outra primavera E cantarei o sonho de colher milagres Derromper na terra em números altares E alerramar no mundo cores de eucaristia Que servei a noite para a florecer no dia E cantarei o sonho de extinguir a guerra Romper as cercas, libertar a terra Despejar no mundo cores de eucaristia Sem meia-noite para a florecer no dia A maior riqueza que você pode ter na vida É você amar e ser amado Todas as outras conquistas só fazem sentido Se a gente tiver um alguém Que nos espere quando a gente precisa voltar Meu pai me disse que a vida Não tem nada de marcada E que o destino não é nada Levando a gente na vida E toda vez que eu paro e olho Pra esse velho companheiro Vejo quem deu pra essas paredes Essa cara de família Quero ouvir Deixa eu ver a mão machucada Te levanta Deixa essa cama Estou tão triste Quero falar-te Fica calmo Filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas Ter um lar É um tesouro Minha mãe me disse Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta Deixa essa cama Estou tão triste Quero falar-te Fica calmo Filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas Ter um lar É um tesouro Meu Deus como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus como seria bom Sou hoje e pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus como seria bom Seria bem melhor pra cada um É assim pra todos nós Minha mãe me disse umas coisas Sobre os ódios do meu peito Disse que o ódio que se guarda Vai matando só quem sente Minha mãe juntou as minhas mãos Ainda quando eram pequenas E me falou que tinha um Deus Que era um tal papai do céu Que era pai Deixa eu ver a mão machucada Te levanta Deixa essa cama Estou tão triste Quero falar-te Fica calmo Filho não chora E não sabem dar Valor pra essas coisas Ter um lar É um tesouro Meu Deus como seria bom Seria bem melhor se fosse sempre assim Meu Deus como seria bom Sou hoje e pude ver o que isso fez pra mim Meu Deus como seria bom Seria bem melhor pra cada um Seria bem melhor pra cada um E assim pra todos nós 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 E assim pra mim Seria bom pra mim Seria bom pra você Na verdade alguns valores a gente só consegue entender e compreendê-los e querê-los, desejá-los à medida que a gente vai amadurecendo A medida que a gente vai amadurecendo a gente vai entendendo o que de fato conta nessa vida Às vezes o nosso excesso de juventude nos dificulta perceber o que realmente importa São tantas dispersões naturais da vida A juventude é um momento de muita dispersão Mas de repente você vai amadurecendo e a vida vai lhe fazendo entender O que que nesta vida realmente conta e importa A maior riqueza que nós podemos ter na vida É a gente confiar em alguém A maior riqueza que nós podemos ter na vida É a gente saber que o outro é com a gente A maior riqueza que a gente pode ter na vida É a gente se cercar de pessoas que educam os nossos sentimentos Esse é o conceito de lar O lar não é um aglomerado de pessoas Não Qualquer aglomerado de pessoas Não necessariamente seria um lar O lar É quando nós entendemos que aqueles que estão conosco Nos ajudam a ser quem podemos ser Aquele que Deus deixou em você Aquela que Deus deixou em você Que Deus deixou em mim Fazer florescer Fazer florescer Cercar-se de pessoas que lhe ajudam A ser o que Deus quer que você seja Não tem preço Eu sei que você trabalha para construir bens Materiais Não tem nenhum problema É direito seu Honestamente Que o resultado do seu trabalho Lhe dê bastante conforto nesta vida É bom que você estude Que você explore ao máximo as suas capacidades Não tem nenhum problema Está tudo certo Só não se esqueça Que existem coisas Que você não vai conseguir Comprando Que você não vai conseguir Negociando Existem valores Que você só vai conseguir A medida que você amar E for amado Como dizia hoje minha amiga Carla Miller Eu falei para ela envelhecer Não é fácil né? Ela fala não é não Mas é bom também Sobretudo quando a gente envelhece com alegrias É isso mesmo Quando você começa a extrair da vida As alegrias de cada tempo Isso não é o dinheiro que compra Porque são alegrias espirituais Emocionais Tem algo mais precioso minha gente Do que você olhar para o lado E perceber que aquela pessoa que está ali É confiável Tem riqueza maior nesta vida Do que você entender Que o metro quadrado mais caro deste mundo Não está em Nova York Não está em Paris Não está no Japão O metro quadrado mais caro deste mundo É aquele que lhe coloca ao lado das pessoas que você ama Às vezes é um sofazinho velho Puído Já vivido Deita todo mundo naquele sofá E você olha aquela Aquele pelotão de gente Parece um bando de mandrovar né? Aquele monte de gente amontoada E você pensa Meu Deus As minhas verdadeiras riquezas estão aqui Eu posso tocá-las Se você um dia quiser escutar o barulho da felicidade É só você escutar o batimento cardíaco De quem você ama E você vai ver A linha tênue Que lhe conecta A este coração Porque luxuoso na vida é isso Luxuoso É você olhar ao lado E você reconhecer Que você construiu Riquezas Que não são dadas pelo dinheiro Mas são dados pelo cultivo Pela convivência Pela escolha diária De sermos Uns dos outros É o que eu desejo a cada um de nós Que na soma da sua vida Que depois quando você precisar Prestar contas daquilo que você viveu Que você seja capaz de olhar para o passado Que você escolheu Para as pessoas que você cultivou E você tenha serenidade Para se despedir desta vida Sabendo que você foi Exatamente quem você deveria ser Que você amou quem exatamente você deveria ter amado Que você foi fiel a quem realmente Você deveria ter sido fiel É isso que nos absolve ao final de tudo A coisa mais infeliz na vida de uma pessoa É ela olhar para o tempo que ela viveu E ela não ser capaz de se absorver Absorver Dos erros que cometeu E a gente nunca erra Quando a gente ama Quando a gente cuida E quando a gente é fiel Meu Deus Meu Deus como seria bom Seria bem melhor se fosse Sempre assim Meu Deus como seria bom Hoje Hoje pude ver o que isso Fez para mim Meu Deus como seria bom Seria bem melhor para cada um E assim E assim Para todos Nós 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 E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. É preciso crer, se entregar sem medo, ele nunca vai tirar a tua liberdade se não queres. Mas se te entregas em reservas, tua vida se transformará. Então irás provar que ele pode muito mais. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares pra que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de trocar reinos por ti. Deus só não é capaz de trocar reinos por ti. Sim. Aliás, eu acho que o momento de nós precisamos ter certeza da presença de Deus em nós, é no momento da nossa fraqueza. E esta é a grande armadilha do diabo. nós precisamos tomar muito cuidado porque o diabo fica atento no momento que nós estamos sendo fracos e ele motiva a nossa fraqueza e ele motiva também um pessimismo ele faz você pensar Deus não me ama quando eu estou assim e isso gera um ciclo vicioso por isso que a conversão minha gente o primeiro movimento da conversão de Deus em nós é a mudança do olhar o que Deus primeiro modifica em nós quando nós nos aproximamos dele a maneira como nós olhamos para o mundo mas sobretudo a maneira como nós olhamos para nós a primeira conversão que nós precisamos de viver é do olhar talvez pela própria criação religiosa que a gente teve nem sempre as pessoas acertaram com a gente às vezes colocaram dentro de nós um pessimismo crônico a gente se sente o pior dos homens, a pior das mulheres a gente sempre acha que a santidade é para o outro, nunca para nós a gente sempre acha que Deus tem preferência pelo outro, não por nós é um pessimismo terrível que a gente não muda enquanto a gente alimenta esse pessimismo nós vamos perdendo a oportunidade de crescer na espiritualidade que é o primeiro passo dela qual é você sentir-se amado por Deus sentir-se amada por Deus sabia que esse é o primeiro passo de todo o processo de evangelização na igreja nós chamamos isso de querigma o primeiro movimento da evangelização não é ensinar os dez mandamentos não é fazer um código de regra moral, não é não o que nós precisamos fazer primeiramente se nós quisermos convencer alguém de ser cristão é você olhar nos olhos dela e dizer Deus ama você sem perguntar a ela por onde ela andou o que ela fez quais são os erros que ela cometeu quais são os fracassos que ela coleciona a primeira fala que você precisa oferecer é um abraço dizendo assim Deus ama você e com um sorriso que Deus sorri para nós o tempo todo aí depois as mudanças que vão ter que acontecer é um processo entre você e ele mas se você não se sente amada amado primeiro não tem conversão você vai ficar onde você não é amada? você fica onde você não é aceita? você fica onde você não é aceita? não por isso nós não podemos pecar neste ponto eu preciso modificar o olhar que eu tenho o olhar que eu ofereço a mim o olhar que eu ofereço a você e Deus tem uma forma maravilhosa de nos proteger assim quando ele nos converte você começa a entender que a primeira instância do amor dele na sua vida é o amor próprio o amor próprio é a blindagem que Deus usa para nos proteger pode observar o momento que você mais se perdeu na vida foi quando você não estava se amando o suficiente não estou falando de amor egóico de ficar olhando ai como eu sou maravilhoso eu só gosto de mim não estou falando daquela medida justa correta de você ter de você levar consigo aquele respeito que você tem por você o respeito que você tem pelo seu espírito o respeito que você tem pelo seu corpo isso é amor próprio uma pessoa que tem amor próprio por exemplo não guarda mágoas não guarda rancores mágoas rancores ódios ressentimentos são sentimentos são sentimentos estragados pelo amor de Deus guardar um sentimento que não me serve mais é como guardar uma carne estragada na geladeira só que com o problema a geladeira é você a geladeira sou eu eu levo o estragado dentro de mim não não faz sentido é declaração de falta de amor próprio guardar ódio mas aí você fala ah mas você não sabe o que ela me fez e nem quero saber senão eu vou ficar com ódio dela também então é melhor você não contar mas o fato é que quando você tiver a oportunidade de escolher guardar um ódio ou oferecer um perdão nunca se esqueça que na condição de amor próprio de pessoa que precisa se amar para dar testemunho do amor de Deus na sua vida escolher o perdão é a melhor forma e não significa ter que reintegrar a pessoa na sua vida não é isso não às vezes você perdoa para dar tchau para dizer siga o seu caminho nós dois não demos certos certo vamos ter respeito um pelo outro o resto da vida mas cada um segue o seu caminho amor próprio é também saber distinguir o que deve ser seu o que não deve ser seu amor próprio também é saber lhe dizer eu dou certo com você eu não dou certo com você amor próprio é isso tem bilhões de pessoas no mundo você não precisa ser amigo de todo mundo você só precisa ter respeito cristão amor próprio significa você ter coragem de identificar só fica na sua vida quem quiser o melhor de você quem motivar o melhor de você só vai ficar na sua vida na experiência da conversão de se amar e de sentir-se amado por Deus só vai ficar na sua vida quem quer para você pelo menos um pouquinho do que Deus anda querendo se você identificou se o que o outro só está trazendo o diabólico põe para correr lá em Mateus 25 Jesus disse que ele nos deu todos os poderes de fazer o que ele fez e ainda mais inclusive o de expulsar demônios que as vezes você vem para o meu lado e fala ô padre vai lá em casa fazer uma oração de exorcismo por mim faço não tem nenhum problema mas aí eu raciocino você cria o capeta põe comida na boca do capeta diariamente e eu que tenho que ir lá expulsar sabe qual é o melhor exorcismo que está na autoridade que Deus nos deu mudança de atitude quer expulsar o diabo fecha a porta por onde ele entra que conversinha mole é essa que conversinha mole é essa de fazer uma oração de exorcismo e não mudar a atitude por onde ele entra que conversinha mole é essa que cristianismo molenga é esse que não te dá a autoridade de descobrir por onde o diabo entra na sua vida por onde ele está fazendo o acampamento quais são os territórios da sua personalidade que são frágeis para que o diabo tenha oportunidade fecha essa porta em nome de Jesus é o poder que você tem isso é amor próprio é você não permitir que o diabo faça acampamento na sua casa usar da autoridade dos munos sacerdotais régio profético que Jesus deixou em nós no nosso batismo cadê a força do batismo em nós não podemos viver convivendo com o que é diabólico achando isso normal não o meu cristianismo precisa mostrar diariamente por onde o diabo entra na minha vida aí sim isso é sentir-se amado por Deus que você olha nos olhos dos que querem te destruir e você fala afasta-te porque este território aqui é santo e ele já está consagrado e eu sei exatamente o que eu quero extrair de mim eu só quero extrair coisas boas do meu coração diga comigo eu sou uma fábrica de sentimentos eu posso fabricar amor mas também posso fabricar ódio uma coisa certa não posso fabricar os dois ao mesmo tempo ou eu amo ou eu odeio simples acabou agora escolher se você será uma fábrica de amor neste mundo ou se você escolherá ser uma fábrica de ódio neste mundo se você escolherá cultivar o demônio ou se você escolherá exorcizá-lo se você escolherá se amar porque Deus ama você ou você vai continuar neste pessimismo crônico de achar que Deus não quer nada com você não não pode ser assim dá uma olhadinha para quem está do seu lado diga assim sua cara não ajuda diga cara diga para ela sua cara não ajuda seu passado lhe condena fala Paulo fala Paulo Valéria mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar Deus não desistiu de você dá um grito e diz isso Deus não desistiu de mim Deus não desistiu de mim Deus é capaz de trocar tem o nosso abre mares para que possas atravessar e se preciso fosse daria novamente em ti a vida por ti tá bonito canção nova Deus só não é capaz Deus só não é capaz de deixar de te amar Deus é capaz de trocar menos por ti abre mares para que possas atravessar e se preciso fosse daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz dá um abraço quem tá do seu lado e diga pra ela Deus ama você criatura ame-se também Deus escolhe você criatura escolha-se também não há nada que você tenha feito na vida que não mereça o perdão de Deus volte pra ele deixe de ser distante de si mesma de si mesmo aproxime-se do sagrado que lhe habita do sagrado que há em cada um de nós Deus só não é capaz de deixar de te amar quem aqui anda só anda com um amigo eu também não há nada mais poderoso do que a proteção poderosa do que a proteção de um amigo segura na mão dele agora é assim que Deus segura a sua mão é assim que ele lhe faz voltar ao caminho é assim que Deus te sustenta é na mão de um amigo maior tesouro sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças é a mão que vem me levantar quando chegam as provas foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois é a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças é a mão que vem me levantar quando chegam as provas foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois é a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus é a que me sustenta quando eu vou cair é a que é a que me alcança e nunca falha me move com o poder é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com o poder a mão de Deus vem cá minha irmã querida vem cá sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças é a mão que vem me levantar quando chegam as provas foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois é a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com o poder é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com o poder a mão de Deus é a que me erra para o céu tá bonito canção nova é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com o poder é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança e nunca falha me move com o poder a mão de Deus a mão de Deus a mão a mão de Deus a Bia a Bia não é só uma amiga que a vida me deu a Bia é mão de Deus na minha vida desde quando nós começamos o programa de direção espiritual ela como minha produtora me recebendo às vezes cansado ela sempre com esse sorriso de prontidão mas a Bia mesmo depois que a gente parou de ter o programa ela continua de vez em quando ela me manda uma mensagenzinha assim padre eu te amo a Bia me lembra quem eu devo ser ela me lembra quem eu devo ser ela me lembra quem eu não devo ser ela me lembra o que eu devo fazer ela me lembra o que eu não devo fazer porque é amigo Biazinha querida como dizia a nossa querida Marina Patrus o nosso verdadeiro amigo é aquele que nos faz ser amigo de Jesus e hoje ao segurar a mão dessa menina que eu amo tanto eu estou segurando a mão de todos vocês que eu sei que querem que eu sei que querem o mesmo bem para mim se tem uma certeza que eu tenho nessa vida minha gente é de ser amado pelo meu povo eu sei que vocês me querem no melhor lugar do jeito certo no lugar certo na hora certa e isso não é comprado pelo dinheiro isso é a confiança que nos trouxe e eu tenho certeza que você também tem o direito de estender essa mão de segurar aí como você fez tão lindamente agora e de poder dizer um dia Deus me sustentou através dessa pessoa obrigado é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me alcança e nunca me move com o poder é a que me sustenta quando eu vou cair é a que me dá forças para resistir a que me alcança me move com o poder a mão de Deus quero ouvir vocês bem bonito tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim me convences quando falas não é bem assim se me esqueço me recordas se eu não sei me ensinas e se ver com a direção vens me encontrar tens o dom de ouvir segredos mesmo se me calo e se falo me escutas queres compreender se pela força da distância tu te ausentas pelo poder que há na saudade voltarás quando a solidão doeu em mim quando o meu passado não passou por mim quando eu não soube compreender a vida tu vieste compreender tu vieste compreender teu amor nenhum me lembrar lembrar o que? que Deus me ama que Deus me ama que eu não estou só que Deus cuidar de mim quando fala pela tua voz e me descoraja que Deus me ama que Deus cuidar de mim que Deus cuidar de mim quando fala pela tua voz e me descoraja e me descoraja diz o dom de ouvir segredos mesmo se me calo e se falo me escutas queres compreender se pela força Na distância, tu te ausentas Pelo poder que há na saudade, voltarás Quando a solidão doeu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu vieste compreender por mim Quando os meus olhos não podiam ver Tua mão segura me ajudou a andar Quando eu não tinha mais amor no peito Teu amor me ajudou a amar Quando os meus sonhos me desmoronar Me trouxeste outros pra recomeçar Quando esqueci que era alguém na vida Teu amor veio me lembrar Que Deus me ama Deus me ama Eu não estou só E Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem E Deus me ama Eu não estou só E Deus cuidar de mim Quando fala pela tua voz E me diz coragem 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 Uma salve para os amigos que nos fazem ser amigos de Jesus São eles São eles que nos ajudam a construir As melhores lembranças de nós mesmos Que Deus Que Deus continue derramando Que Deus continue derramando muita bênção Que Deus continue derramando Que Deus continue derramando Que Deus continue derramando Que Deus continue derramando Dava pra ver Tudo voltado Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação Eu quero ouvir É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo Dá pra viver Mesmo depois De descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Lhe pareça Normal Pra não perder a magia De acreditar Na felicidade real E entender Que ela mora No caminho E não no final Vamos lá Canção nova É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo Era uma vez Era uma vez Ame agora Perdoe agora Porque essa vida É trem bala parceiro Quando a gente Menos imagina Já está na hora Da gente se despedir Que seja tudo assim Em seu tempo Não é sobre ter Todas as pessoas No mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela Curtir É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto E bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos Contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça Do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida já trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E se sobre cada momento O sorriso se compartilhar Também não é sobre correr Quanto tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos Se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça Teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça Teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E daqui Só vamos levar O que amamos Aqui Só vamos deixar O que amamos Sabe quando é que nós vamos ser esquecidos? Quando a nossa história Ficará Maravilhosamente esquecida Que é bom também isso Se aquele defunto sempre lembrado Nossa que cansaço Quando é que a gente Cai Se dilui no esquecimento? Quando morrer a última pessoa Que nos amou Quando morrer a última pessoa Que nos amou Nós entraremos no esquecimento Entraremos no esquecimento humano Mas estaremos na eternidade Que é só amor Por isso Não perca a oportunidade De ser com quem você ama Não espere datas festivas Para comemorar Não retira aquela louça Bonita Que você tem Só quando chega Uma visita importante Não Gaste tudo Que você tem Porque o amor É agora Não economize Absolutamente Nada Com aqueles Que você ama De todo o seu tempo Que é a maior riqueza Que você pode oferecer A alguém É o que você é Um dia O primeiro gesto De solidariedade Que nós tivemos Na vida Foi a gente ser capaz De dividir O que a gente tinha E é lindo já Mas depois A solidariedade Exige uma evolução A mais E você foi convidada A oferecer Não o que você tinha Mas quem você é Aí sim Nós estamos fazendo O gesto de solidariedade Mais bonito Que o ser humano É capaz Que é você estar Ser Com quem você ama Segura teu filho No colo Sorri e abraço Teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é Trimbala Parceiro E a gente É só passageiro Prestes A partir Eu preciso aprender Um pouco aqui Eu preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta Se fecha aqui Outras portas Outras portas Se abrem Se abrem Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra, nas suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Se na vida eu não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Eu não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho E não ando sozinho Quando você se protege Quando você se respeita É o amor de Deus Ajudando a criar respeito Por você E todos nós temos as pessoas Que representam Esse cuidado de Deus Com esse cuidado de Deus Na nossa vida E hoje Uma pessoa que cuida Muito de mim Que é muito especial Na minha vida Está fazendo aniversário Era para ela estar aqui Mas ela passou mal Na hora da gente sair A Cidinhas Arzur Lá de Taubaté Que é uma mulher Que escolheu cuidar de mim Desde quando ela me conheceu Ela tira os meus fardos Ela me ajuda no dia a dia E eu gostaria de desejar Essa música a ela De oferecer essa música a ela Que da mesma forma Como ela cuida de mim Que Deus sempre dê a ela Sempre possa cercá-la De pessoas que façam o mesmo Por ela Deseja isso a alguém agora Nem que seja numa mensagem No celular Ou então alguém que já foi embora A pandemia nos arrancou Tanta gente que cuidava da gente Que já não era mais O cuidado prático do dia a dia Que com o tempo As pessoas vão deixando De poder fazer o que fazem Mas elas nos cuidavam Com o seu significado Que as pessoas perdem a utilidade Não tem problema Com o tempo elas deixam De ter as aptidões Que tinham na juventude Mas fica o significado Eu tenho aqui graças a Deus Eu posso dizer Que eu sou cercado de pessoas Que querem o meu bem É Deus cuidando de mim Vocês não fazem ideia Do presente que tem sido Na minha vida Estes meninos aqui Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia De como Deus tem cuidado de mim Por meio daquele senhor Jovem Que está com o celular levantado Na direção da gente De camisa florida Alexandre Vocês não fazem ideia De como Deus cuida de mim Através desse menino Que ilumina o nosso palco Aqui hoje O Jarbas Todo precavido de máscara O Mário Jorge Que não está aqui hoje Que faz o nosso som Que vocês escutam Como Deus cuida de mim Através do chicletinho Que está aqui atrás Eu não estou enxergando Como Deus cuida de mim Através do Hugo Que está aqui Como Deus cuida de mim Através do James Do Rafael Do Tiago Do Ricardo Do Rômulo Do Robertinho Do Magu Do Dandã De como Deus cuida de mim Através da Yara Da Carol De como Deus tem sido presente Na minha vida Minha gente Por meio dessas pessoas Que escolheram estar comigo E vocês não fazem ideia Do profundo respeito Que eles têm Por cada coisa Que acontece aqui Deus cuida de mim Através de você Que eu tenho certeza Que você reza por mim Você quer o meu bem É isso O cristianismo é isso Aquela declaração De atos Verde como se amam Tem que ser O nosso testemunho Se vocês pudessem Saber a alegria Que é gerada Entre nós aqui Até mesmo Quando nós estamos Exaustos Nas estradas Sabe por quê? O que nos traz aqui É o desejo enorme De fazer bem Ao seu coração Você que nos assiste Agora pela canção nova Deus cuida de mim Por meio da canção nova Que embora eu não esteja Aqui no meu dia a dia Como já estive Em outros tempos Meu coração É plantado aqui Foi neste território Sagrado Que eu Que eu cresci Eu tenho consciência Que meu coração Está plantado aqui Eu estava aqui Quando inauguramos Este centro de evangelização E ele foi feito Para o meu diretor espiritual Padre Léo Já não cabia mais Lá em cima Monsenhor Jonas Éto Luzia Naquela época Naquela campanha linda Do ouro Para construir isso daqui E hoje nós estamos Neste território Eucarístico Sagrado Que eu tenho certeza Que cuida de você também Deus cuida de mim Esqueci de dizer Que Deus também cuida de mim Através do tenente Está ausente aqui hoje Mas cuida de mim E o Gustavo Agora a nossa vocação Sabe qual é? Viver Para mim É Cristo Morrer Para mim É ganho Senhor Preciso Te dizer Que é impossível Me esquecer Que não estou Só nessa batalha Entre o bem E o mal A cada nova experiência Te glorifico Mas Te Tenho Maior diferença Em Mim Se os bons combates Eu não combater Minha Conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Viver Viver a experiência De sobreviver Viver Viver pra mim É Cristo Morrer pra mim É Cristo Como é que é? Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei em troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Se para de lutar Até chegar aos céus Tá bonito Canção nova Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale a minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Viver a experiência De sobreviver Viver pra mim É Cristo Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Comquistarei em troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calar o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de uma carreira Isso é parte de uma carreira De cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é grande Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar Até chegar Este é o sinal da nossa fé Por onde nós vamos fazer Brilhar a luz Brilhar a luz da nossa fé Do nosso amor Do nosso entendimento Da nossa capacidade De fazer justiça Sei que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as aras E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Releve a sua luz Tá bonito Sei que os que confiam No Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as aras E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor O Teu amor O Teu amor Que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Pois confio no Senhor Vou nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor Como águia Posso voar O Teu amor Fazendo barulho Grita bem forte isso comigo Pois confio no Senhor Rosana Brasil Pode ser mais forte, Rosana Tudo posso naquele que me fortalece Esse é um canto de vitória, meu Deus Um canto de vitória, meu povo Posso, tudo posso Naquele que me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Quero, tudo quero Sem medo entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou Pra mim e alistar Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Um sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer Mesmo quando a visão se torvar E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Posso, tudo posso Quero ouvir Ninguém e ninguém me fortalece Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Vou perseguir Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Vou persistir E mesmo nas marcas daquela dor Do que ficou Vou me lembrar Realizar Realizar Um sonho mais lindo que Deus sonhou Em meu lugar está A espera de um novo que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer Mesmo quando a visão se torvar E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Mesmo quando a visão se torvar E o coração só chora Mas na alma há certeza da vitória Eu vou Eu vou As suas alegrias Te levaram a lugares muito bonitos Mas quem te fez crescer Mas quem te fez crescer Foram as suas lágrimas Quem te fez crescer Quem te fez ter o sorriso Que você tem hoje Sem medo de errar Foram as suas lágrimas Só Deus Só Deus sabe Só Deus sabe o que vocês passaram É vitória É vitória sobre a tristeza É vitória sobre tudo aquilo que nos amargurou tanto Você está aqui hoje Você escolheu estar aqui hoje Fortalecer os poderes Fortalecer os poderes de Cristo em você É isso Fortalecer os poderes de Cristo em você É isso que você veio fazer Você veio declarar a vitória de Deus sobre a sua vida E pegar aqui uma porção redobrada de coragem Porque a vida espera por nós E nós precisamos estar no nosso lugar Quando a vida nos convidar a sofrer Quando a vida nos convidar a sorrir Nós estaremos prontos para ela Porque o cristianismo não é outra coisa Senão um espírito de prontidão Prontidão Quando eu precisei sepultar a minha mãe Eu vivi uma das cenas Que certamente eu nunca mais na minha vida Eu vou me esquecer O carro que me levou até o cemitério Parou um pouco adiante E bem na porta do cemitério Estava parado o carro funerário Onde estava a minha mãe E quando eu olhei para trás minha gente Aquela porta aberta Eu vi a urna onde a minha mãe estava Eu não iria poder vê-la Naquela época Nós estávamos proibidos dos ritos da despedida E eu me lembro que eu estava sentado no carro E uma desolação tão grande tomou conta de mim Que era como se eu não tivesse força nas minhas pernas Para sair daquele carro E andar na direção da minha mãe E eu estava no carro com a Tânia E o Bob Que é o esposo dela Que tinha sepultado a mãe Acho que há um ano atrás Ele segurou na minha mão e falou assim Meu irmão é a hora mais difícil Mas você precisa viver Eu juro para vocês que eu gostaria de fugir Se eu pudesse fugir daquele momento eu fugiria Eu não queria estar naquele lugar Mas naquela hora A fala do Bob Me fez me lembrar O que eu estou dizendo para vocês aqui hoje Eu nunca vi a minha mãe Nas duas oportunidades que ela teve de sepultar filhas Pedir um remédio para entorpecer a mente Porque ela não estava dona do conta Quando morreu a Heloísa Aos 29 anos Num acidente trágico Foi a primeira perda que a minha mãe viveu Quando eu cheguei Eu pensei que eu ia encontrar uma mulher destroçada Ela estava sentada Chorando, claro Com um terço na mão Foram três dias e três noites Esperando o corpo da minha mãe Da minha irmã chegar Foram três dias e três noites Com aquela mulher Sem dormir Rezando Recrutando a coragem Para viver aquele momento Depois quando morreu a Cida Minha última irmã Que veio a falecer A mesma coisa Quando meu irmão foi preso E ficou quatro anos na prisão Quando eu vi a minha mãe Todo santo dia Na hora do almoço Sair de casa E levar uma marmita Para ele Lá dentro da prisão Para que ele pudesse comer A mesma comida que nós Todo santo dia A mesma humilhação O carcereiro abria aquela marmita Pegava o que ele tinha na mão E mexia a comida Ou era com uma caneta Ou era com um objeto E nas vezes que eu acompanhava Ela sempre falava do meu amigo Tem nada não moço Era só a comidinha dele mesmo A minha mãe sempre esteve No lugar que ela tinha que estar Ela nunca fugiu E naquele momento Eu me lembrei De tudo que ela fez por mim De tudo que ela me deu De tudo que ela me educou De tudo que ela me ensinou Mesmo quando ela não dizia nada Que as vezes a minha mãe Me educava só olhando para mim Eu me levantei E fui E aquela pequena distância Que me separava Dela Talvez a mais longa De toda a minha vida É o que eu tenho vivido Diariamente hoje Eu quis estar presente Minha gente Sabe quando você recruta O estado de presença Que as vezes a gente está Mas não está As vezes a gente foi Mas não viu A gente estava lá Mas não esteve Naquele momento Eu queria que Deus me desse A total possibilidade De estar presente Ou mais duro Que fosse aquele momento E foi E ainda é Aquele cemitério À noite Iluminado por algumas lanternas Aquele barulho seco Do sepultamento Aquilo nunca mais Vai sair de mim Mas eu estava lá Sabe por quê? A minha mãe Merecia a minha presença A minha mãe Precisava Que eu estivesse ali É regra para a vida Quando você precisar Sofrer ou se alegrar Esteja presente Lembra daquela música? Quando Jesus passar Eu quero estar No meu lugar Esteja Não tenha medo Do que você tiver que viver Esteja presente É a melhor maneira De preparar o futuro É estando presente Naquilo que a vida Nos convida hoje Quando a dor Bater a sua porta Escute o que ela tem a dizer Tenha certeza Ela pode fazer você Ser muito melhor As pessoas mais interessantes Que eu encontrei Na minha vida São aquelas que transformaram As suas dores Os seus sofrimentos Em grandes aprendizados E isso é cristianismo E isso é cristianismo Minha gente Transformar o calvário Em ressurreição É doído? É Modifica alguma coisa O fato da gente Crer em Deus? Não Sofremos do mesmo jeito Deus ameniza a nossa dor? Não A gente continua sofrendo Mas é um sofrer diferente Porque está embalado Abraçado pela fé Na ressurreição Então hoje Em respeito àqueles que se foram Quem aqui perdeu alguém na pandemia? Em respeito àqueles que se foram Sabe o que nós precisamos fazer? Viver Em honra Aqueles que não estão mais entre nós Sabe o que a gente precisa fazer? Festejar Para celebrar a memória Dos que não estão mais entre nós Sabe o que nós precisamos fazer? Dançar Alegrar o nosso coração Porque A vida É o dom mais precioso Que Deus nos deu E a prontidão É a melhor forma de vivê-la Tudo posso Naquele Que me fortalece Que eu Posso Canta comigo? Que eu Posso Não está podendo nem Até ali na esquina Isso não é tudo O posto de Osana Brasil ainda Sei que alguns estavam dando uma choradinha Recupera aí Ombro para trás Postura de quem sabe vencer na vida Postura de que tem Cristo Movendo o coração e o interior Postura de quem não se curva ao diabo Postura de quem quer ser feliz De quem merece estar aqui De quem quer receber essa graça Tudo Passou Começou a melhorar Tudo Passou Tudo Passou Ei Qual é o nome Sobre todo o nome Jesus Fazendo barulho Tira no pézinho do chão Canção nova Está no céu Na extensão do infinito O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor e rei O Senhor é rei O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu Na extensão do infinito Eu quero ouvir! Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Aonde Ele está? Está no céu Está no mar Na extensão do infinito Cadê a palma comigo? Está bonito! Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo Quando eu vacilar Eu não temerei Não, 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 não Pois o Senhor está comigo O Senhor está no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor está no céu O Senhor está no mar O Senhor está no mar Na extensão do infinito Tirando o braço e do chão Está no céu Na extensão do infinito Na extensão do infinito Aonde Ele está? Está no céu A bonita canção nova Está no céu, está no mar Na extensão do infinito Aonde ele está E é com muito prazer que eu apresento essa banda maravilhosa No contrabaixo, Daniel Ferrer Nas guitarras, nos violões, Rafael Magu Esse trio de metais lindo No trombone, Romulo Santiago Saxofone e flauta, Tiago Rocha Que casou essa semana Abraço pra Juliana Apoio Trompete, Robertinho Abreu Talentosíssimo esse menino O nosso maestro, Rafael Maia Na bateria, Robertinho Marçal Meu querido Jarbas da Iluminação Muito obrigado meu irmão Ticletinho aqui Hudson Hudson Trident Meu querido Hugo James Rogério Muito obrigado Yara Brandeira Canção Nova Muito obrigado pelo presente É muito bom estar de volta Não é? Monsenhor Jonas Abine Muito obrigado Está no céu Está no mar A extensão do indivíduo Aonde Ele está Está no céu Está bonito? Fazendo barulho Fazendo barulho Agora comigo Há uma chuva de graça aqui Está chovendo sobre todos nós E quem vai se entregar? Há uma semente Há uma semente Para germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a tua graça Eu quero ouvir! Chuva de graça Pedimos a ti Derrama em nós Chuva de graça Neste lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Há uma chuva de graça Que está aqui Está chovendo sobre todos nós E quem vai se entregar Mas se molhará? Mas se molhará Mas se molhará Há uma semente Para germinar E muitos frutos A se produzir A se produzir Na terra do coração Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Chuva de graça Lá na terra do coração Lá na terra do coração Peloga em nós Luva de graça Ajude e forç Inuvir! Amém. Amém. Ele ama. Rosana Brasil! Tudo o que você viveu este ano, por mais doloroso que tenha sido. Tudo o que você passou por esta pandemia, por mais doloroso que tenha sido. Nós entregamos as mãos do Senhor e dizemos, tudo é dele! Tudo é do Pai! Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai Me quer ver Da minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco Se sou fraco e percador Se sou fraco e percador Vem mais forte Vem mais forte Vem mais forte É o meu Senhor E me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Quero ouvir Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai Dá-me o que é meu A minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Eu quero ouvir Vem bonito Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e percador Vem mais forte Vem mais forte É meu Senhor E me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Se sou fraco e percador Vem mais forte É meu Senhor E me cura Vou fazer o Pai Vou fazer o seguinte Nós não vamos pedir nada a Deus hoje Hoje nós só vamos entregar O que foi bom? Entrega Entrega O que foi ruim Entrega Entrega O que você está precisando Entrega E as vezes você não sabe Você só sabe o que você quer Então a gente entrega o que a gente quer Mas sobretudo O que a gente precisa Que Deus nos dê aquilo que nós precisamos E não aquilo que nós queremos Porque as vezes aquilo que a gente quer Não coincide com o que a gente precisa Então hoje a noite é de entrega A gente abre o nosso coração E entrega tudo ao Senhor Nós entregamos a nossa casa A nossa vida As nossas tristezas As nossas alegrias Estes dois anos tão difíceis que nós vivemos Entregamos 2020 2021 O que perdemos O que ganhamos O que aprendemos O que desaprendemos O que desaprendemos O que ficamos melhor O que ficamos pior Entregamos Mas não vá pegar de volta Combinado? Quem aqui vai entregar? Quem aqui vai entregar? Quem vai pegar de volta? Aeee É pra entregar Então eleve os seus braços comigo E diga assim Senhor Jesus Jesus Nesta noite de Osana Brasil Nesta noite de Osana Brasil Eu entrego em suas mãos O meu coração As minhas alegrias As minhas alegrias As minhas tristezas As minhas batalhas A minha saúde A minha saúde A minha família O meu trabalho O meu trabalho 2020 2020 2021 Estão em suas mãos Senhor Consagre-os Consagre-os em mim Para que eles sejam Fonte de aprendizado E hoje E hoje Senhor Eu entrego a minha vida A minha vida E o meu futuro E o meu futuro Este Este que eu estou vivendo 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 Ele já é pleno da sua presença Ele já é pleno da sua presença tudo é do Pai toda honra toda glória tudo é do Pai então agora sim com as mãos com tudo isso que nós queremos entregar o Senhor esteja convosco por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria desça sobre nós sobre o nosso Brasil sobre os nossos corações sobre as nossas famílias a bênção e a proteção do céu do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém que me cura que me cura bracinho pra cima assim bonito por amor eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei eu sei minha vida de mim iria ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita e é bonita é bonita e é bonita se for a pouco viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz eu sei eu sei e a vida iria ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita e é bonita e a vida e a vida e a vida o que é diga lá meu irmão ela é a batida de um coração ela é uma doce ilusão eu e a vida ela é maravilha ou é sofrimento ela é alegria ou lamento o que é o que é meu irmão há quem fale que a vida na gente é um nada no mundo é uma gota é um tempo e nem dá um segundo há quem diga que a dívida é um mistério profundo é o sopro do criador numa atitude repleta de amor você diz que é luta e prazer ele diz que a vida é viver ela diz que o melhor é morrer pois amada não é o verbo é sofrer eu só sei que acredito na moça na moça eu ponho a força da fé somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser sempre desejada e por mais que esteja errada ninguém quer a morte só o que? e a pergunta e a cabeça agita eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita 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 muito obrigado é bonita 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 Obrigado.